Ei! Uhul! Fala pra cantar! Eu vou falar música em homenagem a todas as crianças que participaram do CD Canções do Brasil. Lápis, caderno, chiclete, pião, sol, bicicleta, skate, calção, esconderia de avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, merenda, craion, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom. Tanque de areia, quilombo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, mergiola, de bandeira e sabão, tênis, cadastro, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, pião, sol, bicicleta, skate, calção, esconderia de avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, pelúcia, merenda, craion, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom. Tanque de areia, quilombo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Giz, mergiolatio, bandeira, sabão, tênis, cadastro, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Um, dois, filhão com arroz, três, quatro, tô no frio, cinco, seis, tudo outra vez, lá de caderno, chiclete, pião, só bicicleta, skate, calção, esconderia de avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, pelúcia, merenda, craion, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom. De areia, de limão, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha, criança dá trabalho. Inês Gelman Inês Gelman